E não deu conta nem do 111, nem do 76, nem do 23, fez o filé mignon e veio bater aqui, ó, na região do menos 11, tá vendo? Estão vendo como é que funciona o Fibonacci, né, do chefe do Marco Aurélio Rossi? Se a gente vê aqui nessa venda, o preço voltou pra dentro da banda de Bollinger, o volume deu uma queda considerável, né, JJ Index, olha o PVT voltando pra dentro da banda de Bollinger também, C650, olha só que curioso, ó, rompendo a 200 pra baixo, tá vendo? Por isso o relógio suíço, né, aqui foi confirmada mais ainda a venda, né, quando o PVT rompeu a média de 50 no JJ Index, em conjunto com o CCI rompendo, ó, a linha do 100.